A programação do primeiro fim de semana na Espolondrina é intensa, tem shows, diversão, julgamentos e oficinas. E quem acompanha a movimentação hoje no Parque Neibraga é a minha colega Ticiana Mujali, que tem as informações ao vivo pra gente. Oi Ticiana, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Ju. Uma boa tarde a todos. Olha que linda que tá essa tarde, né? O dia aqui tá ajudando bastante, tá um sol bem gostoso, por isso muita gente tem vindo aqui pra Expol pra aproveitar, então, esse sábado, primeiro fim de semana de Espolondrina. E o movimento por aqui, ó, a gente pode ver que já tá começando a ficar bastante grande. O pessoal vem pra aproveitar a hora do almoço, vem pra almoçar aqui na Expol, pra aproveitar o dia. Tem gente que vem pra cá também pra fazer negócio e tem gente que vem pra cá também pra se divertir, já fica até a hora do show, porque tem aqui pra todos os gostos, bolsos, tem pra todos os tipos, viu? Tem gente que vem aqui pra aprender, já teve julgamento de cavalos, já teve também palestras. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho uma das atividades que movimentou bastante a Expol foi a tal da vitrine da carne. Nesse momento aí em que muita gente tá desconfiada, a gente vai aprender mais sobre a carne, sobre a desossa, sobre esse tema aí que tá levantando muita polêmica. A gente volta daqui a pouquinho, então, pra falar mais sobre esse tema, mostrar mais opções que o pessoal vai ter pra fazer aqui no parque, já que esse é o primeiro fim de semana de Espolondrina. Daqui a pouquinho a gente volta.